Olá pessoal, bom dia! Aqui é Rafael Nassif. Olha, vou te contar uma historinha aqui da minha aventura aqui no esqui. Encontrei um grupinho aqui, me juntei a eles, né? São nove pessoas com um instrutor de esqui. E comecei a fazer as aulas e comecei a ir atrás desse grupo. E de repente a gente estava descendo descidas em montanhas que eu jamais conseguiria ou jamais teria coragem de descer sozinho. Isso pra dizer o quê? Isso pra dizer que o grupo nos leva mais longe. Você quer chegar mais longe na sua vida? Você quer fazer coisas que você sozinho não conseguiria fazer? Junte-se a um grupo com os mesmos objetivos que você vai conseguir ir mais longe. Nesse grupo que eu estou tem gente que esquia pior e tem gente que esquia muito melhor. Mas nós vamos aos lugares e descemos algumas montanhas que eu, quando eu olho pra baixo eu tenho medo. Mas quando eles começam a descer eu vou atrás, vou acompanhando e de repente eu consegui ultrapassar aquele obstáculo. A mesma coisa acontece nas nossas vidas, né? Se você quer emagrecer, vai na sua academia de ginástica, encontra um grupo com os mesmos objetivos que também querem emagrecer e que te façam ir além. Se você quer ser um investidor imobiliário, encontre pessoas com os mesmos interesses, pessoas que podem te ensinar essas coisas, pessoas que vão te fazer aprender sobre isso e assim você vai conseguir também ser eventualmente um investidor imobiliário. Se você quer empreender, encontre empreendedores, converse com empreendedores. E aí você vai ir além, vai ter coragem de fazer coisas que você não faria se estivesse sozinho. Então aqui fica essa dica de hoje. Quero se superar, encontre pessoas com os mesmos objetivos, com as mesmas necessidades e que você vai conseguir ir a lugares que sozinho você não conseguiria ir. Agora deixa eu ir lá comprar meu grupo que eles já foram embora e eu tenho que pegá-los. Um grande abraço, valeu!